Tá querendo habilitar a tela de 90 Hz aqui no seu smartphone, no Redmi 10? Então você chegou no vídeo certo, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo, eu sou o Gustavo Alonso. No vídeo de hoje, eu trago pra vocês uma dica que eu já falei sobre ela lá no Top 10 Dicas e Truques desse aparelho. Caso você queira conferir, o link tá na descrição aqui desse vídeo, que é ensinando você a como alterar a taxa de atualização de tela do Redmi 10 de 60 para 90 Hz, tá bom? Então, já garanta a sua inscrição aqui no nosso canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele like pra fortalecer aqui o nosso trabalho. Então, sem mais delongas, bora lá agora pra bancada que eu vou mostrar todos os detalhes pra você. Então, bora lá pessoal, já estamos aqui com o nosso Redmi 10 em mãos e eu vou mostrar pra vocês aqui como ativar aqui nas configurações a tela de 90 Hz aqui desse aparelho, tá? Pra você fazer isso, deixa eu diminuir aqui o brilho um pouco, você vai acessar aqui as suas configurações, aqui em configurações você vai rolar pra baixo, vai vir até a opção tela e aqui em tela você já tem a opção, ó, taxa de atualização. Você tem a opção 60 e 90 Hz, ó, como vocês podem ver, é só você utilizar a versão, uma das duas versões, tá? Esse smartphone você não tem a opção de deixar automático, tá? Que aí ele vai definir automaticamente quando utilizar 60 e quando utilizar 90. Nesse caso não é possível, ou você utiliza 60 ou utiliza 90. É só clicar aqui em cima de 90 e pronto, 90 Hz ativado com sucesso aqui no seu Redmi 10. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado, se você gostou não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe muito esse vídeo pro máximo de pessoas que você puder. E não se esqueça, comente aqui abaixo o que você achou de mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso, um grande abraço pra você, até a próxima, falou, fui!